Se somos as rosquinhas, as rosquinhas, as rosquinhas Se somos as rosquinhas, e nós amamos dançar Olá, eu sou a rosquinha vermelha, rosquinha vermelha, rosquinha vermelha Olá, eu sou a rosquinha rosa, rosquinha rosa, rosquinha rosa Se somos as rosquinhas, e nós amamos dançar Se somos as rosquinhas, as rosquinhas, as rosquinhas Sim, somos as rosquinhas E nós amamos dançar Olá, eu sou a rosquinha azul Olá, eu sou a rosquinha laranja E nós amamos dançar Sim, somos as rosquinhas As rosquinhas, as rosquinhas Sim, somos as rosquinhas E nós amamos dançar Olá, sou a rosquinha amarela A rosquinha amarela, a rosquinha amarela Olá, sou a rosquinha verde A rosquinha verde, a rosquinha verde Somos as rosquinhas E nós amamos dançar Sim, somos as rosquinhas As rosquinhas, as rosquinhas Sim, somos as rosquinhas E nós amamos dançar Olá, eu sou a rosquinha roxa A rosquinha roxa, a rosquinha roxa Olá, eu sou a rosquinha barrom A rosquinha barrom, a rosquinha barrom Nós somos as rosquinhas E nós amamos dançar Sim, somos as rosquinhas As rosquinhas, as rosquinhas Sim, somos as rosquinhas E nós amamos dançar Estão prontos para o jogo dos formatos? Sim! Ok, então vamos lá! Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? Tem quatro lados É um quadrado! Muito bom! Me mostre algo quadrado Isso e isso? Muito bem! É um quadrado! Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? Tem três lados? É um triângulo! Muito bem! Muito bem! Me mostre algo triangular! Isso ou isso? Muito bem! É um triângulo! Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato? Qual formato é esse? Qual formato é esse? Qual formato é esse? Qual formato é esse? Não tem nenhum lado! Qual formato é esse? Qual formato é esse? Qual formato é esse? Tem quatro lados! É um retângulo! Muito bem! Muito bem! Pode me mostrar um retângulo? Isso ou isso? Muito bem! Esse é um retângulo! Qual formato é esse? Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? Tem cinco braços pontudinhos! É uma estrela! Muito bem! Pode me mostrar algo no formato de estrela? Isso ou isso aqui? Muito bem! É uma estrela! É uma estrela! Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? É a retângulo super fofo! É um coração! Muito bem! Pode me mostrar o coração? Isso! Muito bem! Isso é um coração! Isso foi tão divertido! Podemos brincar de novo? Isso! Uhul! Uhul! Você quer aprender o ABC? Ok! Que ótimo! Vamos lá! A, B, C, D E, F, G A, K, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora sabemos o A, B, C Na próxima eu quero ouvir você Isso foi ótimo! Vamos cantar de novo! É! A, B, C, D E, F, G H, I, J, K A, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora sabemos o A, B, C Na próxima eu quero ouvir você Digo boa noite Você diz boa noite Você está pronto pra dormir Vamos apagar as luzes Estrelas no céu Que estão brilhando pra nós Bons sonhos e tenha uma boa noite Digo boa noite Digo boa noite Digo boa noite Boa noite Está pronto pra dormir Vamos apagar as luzes Estrelas do céu Estão brilhando pra nós Bons sonhos e tenha uma boa noite Dizemos boa noite, diga boa noite Está pronto pra dormir, vamos apagar as luzes Estrelas no céu estão brilhando pra nós Bons sonhos e tenha uma boa noite Bons sonhos e tenha uma boa noite Você viu meu urso? Não consigo encontrar Onde você ouviu pela última vez? Tenho certeza que você vai encontrar Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando meu ursinho de pelúcia Já procurei pra todo lugar Mas não consigo achar Olhou no quarto da mamãe e do papai Ou no banheiro Talvez esteja debaixo da pia Onde será que deixou? Não, não está lá Você vai achar amorzinho, não se preocupe Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando meu ursinho de pelúcia Já procurei pra todo lugar Mas não consigo achar Você olhou na sala de TV Estávamos assistindo a um filme ontem à noite Debaixo do sofá na prateleira O ursinho é marrom? Não, é azul Oh, bem, continue procurando amorzinho Eu sei que você vai encontrar Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando meu ursinho de pelúcia Você pegou meu ursinho de pelúcia Porque isso não seria justo Eu não peguei seu ursinho de pelúcia Eu tenho muitos meus Mas você pode olhar no meu quarto Se você realmente quer saber Ah, não está Eu te disse Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando meu ursinho de pelúcia Você escondeu meu ursinho de pelúcia Por favor, seja gentil e me devolva Eu não escondo seu ursinho de pelúcia Eu estou brincando lá fora Olhe bem debaixo da cadeira Ou perto da sua cabeceira Encontrei meu urso Encontrei meu urso Encontrei meu brinquedo Estava no meu quarto Eba! Debaixo do meu travesseiro Eu deveria ter olhado aqui também Ups! Encontrou o seu brinquedo Encontrou o seu brinquedo Hip, 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 hooray! Sabíamos que iria encontrá-lo Agora você pode brincar Ok, querida É hora de se preparar para ir para a cama Eu não quero ir para a cama Querido bebê vai escovar os dentes Não, não, não Eu não quero escovar os dentes Querido bebê vai escovar os dentes Para que fiquem bonitos e limpos Não, não, não Eu não quero escovar meus dentes Olha o Bobo Olha como ele escova os dentes Muito bem, Bobo Ok, vou escovar os dentes Bebezinho, coloque seu pijama Não, não, não Eu não quero usar pijama Bebezinho, coloque seu pijama É bem quentinho, aconchegante Não, não, não Eu não quero usar meu pijama Olha para a Dot Com seu pijama fofinho Amorzinho, você quer o seu pijama? Sim, eu vou usar o meu pijama Amorzinho, é hora de ir para a cama Não, não, não Eu não quero ir para a cama Amorzinho, é hora de ir para a cama É tarde, você tem que dormir Não, 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 não Não, não quero dormir Olha o Fifi Ele já está na cama E quase dormindo Ok, vou dormir Boa noite, papai Boa noite, mamãe Boa noite, amorzinho As rodas do ônibus giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade A buzina do ônibus faz pipi Pipi, 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 pipi A buzina do ônibus faz pipi Pela cidade Então, quem ama andar de ônibus? Eu! Os limpadores do ônibus limpam, 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 limpam Dance pra direita Dance pra esquerda Pela cidade As crianças no ônibus estão cantando uma canção Cantando uma canção, cantando uma canção As crianças no ônibus estão cantando uma canção Pela cidade Lá, 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 lá Os bebês no ônibus Estão chorando, estão chorando, estão chorando Os bebês do ônibus estão chorando pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda E em sua fazenda ele tinha uma vaca E com um mu aqui e um mu ali Lá um mu calmo, um mu mu muito novo O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda E com um mu aqui e um mu ali O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda E em sua fazenda ele tinha pintinhos Com um cocó aqui e um cocó ali Cocó e cobra lá e pra cá em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali Lá um mu calmo, um mu mu muito novo O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda E com um mu aqui e um mu ali O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda E em sua fazenda ele tinha alguns porcos E com um mu aqui e um mu ali Oim pra lá e pra cá, oim em todo lugar Com um cocó aqui e um cocó ali Cocó e cobra lá e pra cá em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali Lá um mu calmo, um mu mu em todo lugar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda Ia, ia, iô O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda Ia, ia, iô E em sua fazenda ele tinha um cavalo Ia, ia, iô Com um relincho aqui e um relincho ali Um relincho lá e cã e em todo lugar Com um oink aqui e um oink ali Oim pra lá e pra cá, oim em todo lugar Com um cocó aqui e um cocó ali Cocó e copra lá e pra cá, em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali Lá um mu, calma, um mu, mu em todo lugar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda Ia, ia, iô O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda Ia, ia, iô E em sua fazenda ele tinha um cachorro Ia, ia, iô Com um o o aqui e um o o ali Um o o lá e cá e em todo lugar Com um relincho aqui e um relincho ali Com um relincho lá e cá e em todo lugar Com um o o aqui e um o ali Oim pra lá e pra cá, oim em todo lugar Com um cocó aqui e um cocó ali Cocó e copra lá e pra cá, em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali Lá um mu, calma, um mu, mu em todo lugar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda Ia, ia, iô Papai dedo, papai dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Papai dedo, qual a sua cor preferida? Eu gosto de vermelho, gosto de vermelho Mamãe dedo, mamãe dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Mamãe dedo, qual é a sua comida preferida? Gosto de pizza, gosto de pizza, eu gosto de pizza Irmã dedo, irmã dedo, cadê você? Estou aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmã dedo, irmã dedo, do que você gosta? Eu gosto de dançar, gosto de dançar Eu amo dançar Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Estou aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, o que está fazendo? Cozinhando, cozinhando, amo cozinhar Bebê dedo, bebê dedo, onde está você? Aqui estou, aqui estou, como estão vocês? Bebê dedo, bebê dedo, gosta de brincar Sim, eu gosto, sim, eu gosto, eu quero brincar Ok, então vamos brincar Sim! Amorzinho, vamos, é hora de tomar banho Sim, eu amo tomar banho, vamos É hora de tomar banho Hora de ficar tudo limpo E você será a criança mais limpa que você já viu Pegue-se os brinquedos aquáticos Pule na água Bolhas, bolhas ao redor Ok Pegue o sabonete Pegue o sabonete Pegue o sabonete Pegue o sabonete É muito bom Espingo, espingo É hora de tomar banho Hora de ficar tudo limpo E você será a criança mais limpa que você já viu É Hora de lavar o cabelo É hora de lavar o cabelo Pegue seu shampoo Bolhas, bolhas ao redor Olha essas bolhas Lave seu cabelo Tchurutu Lave seu cabelo Tchurutu Lave seu cabelo Tchurutu Lave seu cabelo Muito bom É hora de enxaguar o sabão Hora de ficar tudo limpo E você será a criança mais limpa que você já viu Hora de enxaguar o sabonete Pra te deixar bem limpo Então você pode brincar como quiser Ok Enxague o sabonete Tchurutu Enxague o sabonete Tchurutu Enxague o sabonete Tchurutu Enxague o sabonete Muito bem Isso é ótimo Você está limpo e fresco agora Pronto para mais história? Ah Sim 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 Tudo bem então Hora da história Tchurutu Tchurutu Hora da história Tchurutu Tchurutu Hora da história Tchurutu Tchurutu Hora da história Bons sonhos amorzinho Boa noite papai Cinco bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de bebês pulando na cama Quatro bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de bebês pulando na cama Três bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de bebês pulando na cama Dois bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de bebês pulando na cama Um bebezinho pulando na cama Um bebezinho pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Coloque esses bebês de volta na cama É um dia quente e ensolarado Quem quer ir pra piscina? Eu sim! Vamos lá! Vamos nadar, vamos pra piscina É um dia quente e ensolarado Eu amo nadar Com minha família no sol quentinho Nadando, nadando na piscina Brincando e jogando na piscina Vamos nadar, vamos pra piscina É um dia quente e ensolarado Eu gosto de fazer bolhas, mexer meus braços e pernas Flutuar e prender a respiração Nadando, nadando na piscina Brincando e jogando na piscina Vamos nadar, vamos pra piscina É um dia quente e ensolarado Nos divertimos muito na piscina Vamos pular na água porque é legal demais Nadando, nadando na piscina Brincando e jogando na piscina Brincando e jogando na piscina Oh, veja só essa família de tubarões Ah, mas são tão fofos Vamos lá brincar com eles Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Papai Shark Papai Shark Mamai Shark Mamai Shark Irmão Shark Irmão Shark Irmão Shark Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Batas mãos Batas mãos Batas mãos Batas mãos Batas mãos Tá com fome, tchur 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 De comida, tchur 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 Acabou, chuchu, 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 chuchu Acabou, chuchu, chuchu, chuchu Acabou, chuchu, chuchu, chuchu Acabou Eu amo esses tubarões, papai Tchau, tchau, Shani Mamãezinha, eu estava correndo e escorreguei Eu me machuquei E agora o que eu faço pra dor acabar? Oh, vem aqui, amorzinho Vamos passar água no seu joelho Vamos limpar o dodói E depois colocar um mandeite Você tem que tomar mais cuidado quando estiver correndo, tá? Sim! Não corra muito rápido Eu vou tomar mais cuidado Obrigada, mamãe Eu te amo Eu também te amo, meu amorzinho Papai Papazinho Eu estava voando com a minha pipa Mas eu caí e me machuquei Papai, me ajude por favor Vem, amorzinho Vamos limpar esse dodói nas suas mãos Agora que já está limpinho Podemos fazer corativo Você tem que sempre olhar pra frente quando estiver correndo Sim, eu vou Obrigada, papai Eu te amo, amorzinho Eu também te amo, papai Vá brincar Oh, não Ai Mamãezinha Eu estava pegando um livro e caiu Na minha cabeça e agora tá doendo Me ajuda o que eu faço Meu amorzinho Vamos colocar gelo pra aliviar Deixe um pouquinho que vai ajudar A dor logo já vai passar Meu amorzinho Meu amorzinho Pode me chamar quando precisar de ajuda pra pegar alguma coisa Sim, mãe Agora eu sei Na próxima eu vou pedir sua ajuda Pode pedir mesmo Na próxima você vai ficar seguro Obrigada Eu te amo, mamãe Eu também te amo Estamos seguros Obrigada Obrigada Mamãe Papai Por cuidar De nós Vocês fazem dos dodóis subirem Vamos, Bobo Vamos brincar Vamos, Bobo Tenho um porquinho Seu nome é Bobo Ele é o meu pet e ele ama brincar Amo seu rosto sorridente e seu rabinho Ele é o melhor amigo que eu já tive Ele toma banho de lama e ama passear Ele me faz feliz o tempo todo Bom trabalho, Bobo Tenho um porquinho Seu nome é Bobo Ele é o meu pet e ele ama brincar Amo seu rosto sorridente e seu rabinho Ele é o melhor amigo que eu já tive Ele ama comer espinofre Ele adora comer frutas Ele adora comida saudável Aqui, Bobo Coma algumas frutas Bom menino Tenho um porquinho Seu nome é Bobo Ele é o meu pet e ele ama brincar Amo seu rosto sorridente e seu rabinho Ele é o meu pet e ele ama brincar Com a bola e rolar morro abaixo Eu amo meu porquinho Bobo Tenho um porquinho Tenho um porquinho Seu nome é Bobo Ele é o meu pet e ele ama brincar Amo seu rosto sorridente e seu rabinho Ele é o melhor amigo que eu já tive Ele é o meu pet e ele ama brincar Johnny, Johnny Sim, papai Comendo chocolate? Não, papai Está mentindo? Não, papai Abra a boca Ha, 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 ha Irmão, irmão Sim, irmã Comendo doces? Não, irmã Está mentindo? Não, irmã Abra a boca Ha, 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 ha Amorzinho Sim, papai Comendo sorvete Não, papai Está mentindo? Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Hum, hum Muito bom Oh, oh Papai Papaizinho Oi, amorzinho Comendo o bolo Não, amorzinho Está mentindo? Claro que não Abra a boca Ha, ha, ha 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 Amorzinho Oi, meu amor Comendo bolinhos? Não, não estou Está mentindo? Claro que não Abra a boca Ha, ha, ha Ha, 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 ha 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 Depois de brincar lá fora Lave as mãos Depois de brincar com a areia Lave as mãos Você deve sempre lavar as mãos Pra manter os germes longe Você estará saudável e limpinho Se sempre lavar as mãos Sempre devemos lavar as mãos Pra manter os germes longe Sempre devemos lavar as mãos Pra manter os germes longe Pra manter os germes longe Sempre devemos lavar as mãos Pra manter os germes longe Pra manter os germes longe E como lavamos a mão corretamente? Hum, amorzinho Nós vamos mostrar pra você Pegue o sabão E use um pouco de água Esfregue os dedinhos E as mãos Lave as mãos assim Bem limpinho assim Você estará saudável e limpinho Se sempre lavar as mãos Muito bom Muito bom Muito bem Ah, cadê o bebê? Achou 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 Esconde 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 E você Achou! Esconde, esconde Esconde, esconde Nós amamos Brincar de esconde, esconde Cadê o bebê? Cadê o bebê? Será que está atrás do sofá? Não Está debaixo da mesa? Também não Atrás do ursão? Achou! Achei você Achou! Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde Nós amamos Brincar de esconde, esconde Cadê o bebê? Cadê o bebê? Você está na sala de jogos? Não Está atrás dos blocos de construção? Não Ah, atrás da cadeira! É! Achou! Achei você Achei você Esconde, esconde Esconde, esconde Esconde Nós amamos Brincar de esconde, esconde Cadê o bebê? Cadê o bebê? Você está atrás da árvore? Não Será que está no balanço? Não Ah, no escorregador? É! Achou! Achei você Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde Nós amamos Brincar de esconde, esconde Achou! Amorzinho Vamos escovar os dentes Sim, sim, sim Eu amo escovar meus dentes Vamos mantê-los limpos e brilhantes Sim, sim, sim Adoro escovar os dentes Amorzinho Venha tomar um banho Sim, sim, sim Eu amo tomar banho Pode até brincar com alguns brinquedos Sim, sim, sim Eu amo tomar banho Amorzinho Amorzinho É hora de dormir Sim, sim, sim Eu amo ir pra cama Vista seu pijama e pegue seu ursinho Sim, sim, sim Sim, sim Eu amo ir dormir Crianças Eu vou contar uma história Sim, sim, sim Eu amo uma história Escute a sua história Escute a sua história E feche os olhos Sim, sim, sim Eu amo ouvir histórias Durmam bem, crianças Boa noite Boa noite, mamãe e papai Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de macacos pulando na cama Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de macacos pulando na cama Três macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de macacos pulando na cama Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de macacos pulando na cama O macaquinho pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Coloque esses macacos de volta na cama Cuidado com aquela pedra, pai Onde? O quê? Não, não É só um truque Oh, querido Acho que é hora de te contar uma história Havia um menino que cuidava das ovelhas Menino mais bobo que... Em um dia ensolarado, sei lá porquê Pensou que se divertiria e contou uma mentira Lobo, por favor venha, por favor venha, depressa, corra, corra, corra Subindo a colina um fazendeiro veio para perseguir aquele lobo Não havia lobo nem mesmo um É só uma brincadeira que eu faço para me divertir Ei, jovem, não faça essa brincadeira comigo de novo Tá bom, eu prometo No dia seguinte às dez e meia O menino bobo decidiu mentir de novo No alto da colina ele gritou alto Lobo, lobo Só por diversão Lobo, por favor venha, por favor venha, depressa, corra, corra, corra Subindo a colina um fazendeiro veio para perseguir aquele lobo Não havia lobo nem mesmo um É só uma brincadeira que eu faço para me divertir Ei, eu te disse, não faça essa brincadeira comigo de novo Ok, eu prometo Naquele mesmo dia, logo à tarde Um grande lobo mau veio de verdade Pelo campo o lobo rastejou para um menino assustar e as ovelhas roubar Lobo, por favor venha, depressa, não é uma brincadeira Por favor, vem agora, corra, corra, corra Dessa vez ninguém veio ajudar O lobo chegou e as ovelhas roubou O garotinho ficou muito triste porque ele sabia que ele tinha sido mal Foi então que ele decidiu Eu nunca mais vou mentir de novo O mais importante sempre é dizer Sempre, sempre dizer a verdade Diga a verdade, diga a verdade Papai, você pode just ler uma história? Ah, claro A história é Chapeuzinho Vermelho Eba! A Chapeuzinho Vermelho saiu um dia Um dia! Ela estava indo para a casa da vovó bem distante Bem distante! Ela seguiu um caminho para a floresta escura Para chegar à casa da vovó o mais rápido que pudesse Ou mais rápido que ela pôde Um grande lobo mal apareceu Oh, um lobo! Ele ergueu o chapéu e disse Como vai você? Minha vovó está se sentindo mal Estou levando biscoitos para ela ficar boa Ah, eu tenho que correr A minha vovó está me esperando Adeus! Adeus! Mas o lobo mal conhecia um caminho mais rápido Mais rápido! Então chegou na casa da vovó antes da Chapeuzinho Ah, não! Ele colocou a vovó no armário Vestiu as roupas dela e pulou em sua cama A Chapeuzinho Vermelho chegou em casa Na casa! Querida vovó, eu vim o mais rápido que pude Que orelhas grandes você tem? Que olhos grandes você tem? Vovó, que dentes grandes você tem? O melhor para te comer Oh, não! Socorro! Socorro! A Chapeuzinho gritou Socorro! Socorro! Então entrou um caçador que estava na floresta A floresta! O caçador agarrou o lobo E colocou ele dentro de um saco E o lobo mal ele nunca voltou Ele nunca voltou Estamos seguras agora, vovó! Disse a Chapeuzinho Disse a Chapeuzinho E ajudou a vovó a voltar para sua cama Para a cama Felizes comeram os biscoitos É assim que essa história termina E é assim que essa história termina! Hahaha! 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 Essa é a história dos três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos Essa é a história dos três porquinhos Era uma vez Três porquinhos tinham três casinhas Todas em fileira Todas em fileira Todas em fileira Todas em fileira Os três porquinhos tinham três casinhas Era uma vez A minha casa é feita de folha A minha casa é feita de graveto E a minha casa é feita de tijolos O lobo se aproximou Da primeira casa e disse Deixe entrar! Deixe entrar! Não pelo pelo no meu queixo Queixo, queixo Não, não, não! Ok! Hahaha! Agora eu vou Vofar e soprar Vofar e soprar Vofar e soprar Agora eu vou Vofar e soprar E sua casinha derrubar O lobo se aproximou Da próxima casa e disse Deixe entrar! Deixe entrar! Não pelo pelo no meu queixo Queixo, queixo Não, 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 não! Ok! Agora eu vou No meu queixo, queixo, queixo Queixo, queixo Não, 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 não! Ah, é? Agora eu vou Vofar e soprar Vofar e soprar Vofar e soprar Agora eu vou Vofar e soprar E sua casinha derrubar Fazendeiro disse a um lobo Você não pode fazer isso Não pode fazer isso Fazendeiro levou o lobo Embora e os três porquinhos Ficaram seguros E essa foi a história Dos três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos E essa foi a história Dos três porquinhos Era uma vez Era uma vez Era uma vez Ah, 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 ah Tchau, tchau.